A TV Jornal Milionários recebeu no dia 3 de fevereiro uma denúncia sobre o Centro Esportivo do Bairro Milionários, da estudante Larissa. Vimos até o local para saber como está a situação. Vamos lá? Boa tarde. Então, o que estava acontecendo aqui no Centro Esportivo era o descaso da prefeitura com o local. Depois que entramos na pandemia, os matos estavam muito grandes e eles não estavam vindo fazer os cuidados no local. E acabou que me chamou a atenção porque é assim que começam os abandonos, né? E eu fiquei com medo de alguém entrar, começar a ingerir drogas ou ingerir bebidas. Então, é improvável a gente saber a resposta, mas eu pensei assim, eu já tenho não. Então, eu vou atrás do sim, chamei vocês, porque talvez por uma pessoa a gente pode fazer a diferença, né? Talvez pessoas passaram, acharam estranho, mas se conformaram com aquilo. E eu acho que a diferença é você ser inconformado, ir atrás da diferença e estar aqui a prova de que pode acontecer. A prefeitura realizou o que precisávamos. Agradecemos a prefeitura pela solução do problema. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Barreiro. O Barreiro para 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 o